Você que trabalha com manutenção, eu tenho uma novidade. Alô, Osvaldo, tá na escuta? A produção tá toda parada. A máquina quebrou de novo. Olha, não é drama não, mas a vida de quem trabalha com manutenção não é fácil. Tem que ouvir um monte por causa daquela máquina que parou do nada. E quando consegue arrumar, outra bucha. E é tanto perrengue que às vezes a gente só queria poder previar o futuro, né? Mas não se trocou. Só por isso que exige a Traction. Com o monitoramento da Traction, você fica sabendo de tudo o que acontece com as suas máquinas e ainda por cima recebe alertas ao mundo sinal de falha. Olha isso, não te falei? Olha lá. A solução. Agora minha pera sai. Não espere que suas máquinas falhem. Conheça o monitoramento online da Traction e tenha o controle total dos ativos na sua empresa. Beleza!